Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Para quem não sabe, Whindersson Nunes e Luisa Sonza se separaram em abril deste ano, e até hoje não se sabe ao certo qual foi o real motivo desta separação. Ainda nessas últimas semanas, Luisa Sonza deixou a casa de seus pais no Rio Grande do Sul e se mudou para São Paulo, onde comprou uma mansão e se tornou a nova vizinha da cantora Alexa. A cantora postou esta foto onde aparece no jardim em volta de uma piscina de luxo. A mansão tem dois andares como podemos ver o primeiro e o segundo andar. Na legenda em inglês, ela disse assim, Casa Sonza, dando a entender que a casa é dela. Nos comentários, sua amiga Alexa disse assim, vizinha, sucesso em seu novo trajeto. Que essa casa te traga muitas bênçãos e se torne um lar. Por outro lado, Luisa Sonza foi vista no último final de semana na casa do cantor Vitão em Alphaville, que fica na região da Grande São Paulo. Na internet, aconteceu todos aqueles rumores que os dois estariam tendo um relacionamento. Mas de acordo com o jornalista Léo Dias, que revelou que os dois estariam produzindo um projeto juntos. No qual Luisa disse assim, eu e Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve. Descartando então um possível romance entre os dois. Mas de acordo com o jornalista Irmã Bastos, que revelou que Luisa Sonza e Vitão estariam se relacionando desde novembro de 2019, quando ela ainda era casada com Whindersson Nunes. Uma fonte revelou para o jornalista Irmã Bastos que os dois estariam ficando desde novembro de 2019. Já Whindersson Nunes não sabia de nada. Nas redes sociais, questionado por um internauta sobre a suposta traição de sua ex. Whindersson Nunes disse que isso é um boato. O internauta questionou assim para ele. Pega as fotos duas da Sonza e mostra para geral. Afinal, segundo Léo Dias, ela te traía desde novembro de 2019. Whindersson Nunes respondeu assim. Rapaz, um cara desse tamanho sugerindo que eu possa ter fotos nuas de alguém na internet por conta de boatos, irmão. Pleno 2020. Eu sou muito mais novo. Deveria estar aprendendo com você, irmão. Triste isso, viu? Mude seu pensamento aí. Dando a entender então que Whindersson Nunes falou que isso é um boato e que a traição é um boato e que isso não aconteceu. E você, o que você pensa do assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo. E você, o que você acha do assunto? E você, o que você vê?